Eu aprendi escrevendo esse livro que quando a gente escreve um livro de ficção, a gente só descobre o sentido depois. Na hora a gente simplesmente escreve. E depois eu entendi que eu estava... é a minha inquietação sobre o Brasil. O Brasil não sabe olhar suas feridas e suas fraturas com sinceridade para superar. Ele não sabe... só agora há uma comissão da verdade. Só agora a gente está olhando um pouco o que foi a ditadura e todos os horrores da ditadura que terminou em 85. A gente nunca olhou direito para a dimensão da tragédia que foi a escravidão que durante 300 anos esteve no Brasil. Então eu acho que, na verdade, tudo isso, essa fazenda e esses tempos que se cruzam, é uma metáfora do Brasil. É o Brasil que não quer se olhar e precisa se olhar. Porque ele tem que construir o futuro. Não dá para construir o futuro sem enfrentar o passado. E o passado do Brasil tem dores. Eu peguei duas dores fortes. Dois tempos extremos. A ditadura. A escravidão. O Brasil. O Brasil. Dois tempos extremos함. Dois tempos. Meus tempos. O Brasil. Sobre um pouquinho.